Oi meus amores, estou aqui nas lojas americanas, encontrei 4 tigelas por R$ 12,99 cada uma tem 250 ml, vai no lava-louça, refrigerador, freezer, micro-ondas marmita, pote de 700 ml, 3 divisórias R$ 14,99 tem a rosa, tem a verde jogo de panelas Brinox Rubi 4 unidades, antiaderente, tampas de vidro R$ 179,99 eu encontrei várias ofertas por aqui, no setor de panelas, utilidades domésticas, eletros e eu vou mostrar tudo para vocês e esse jogo de panelas, a tampa das panelas, é compatível com a frigideira se você gosta de pesquisar como eu, deixa seu like e inscreva-se para ser recomendado no próximo vídeo, aspirador de 1100 watts Mondial R$ 199,90 espátula R$ 12,99 a cozinha é pequena, mas cheia de amor e olha gente, são lindas essas espátulas tem cores variadas descansa de panela R$ 12,99 em silicone tem os decorados espremedor, gente R$ 24,99 ou amassador de alho esse kit com duas espátulas R$ 19,99 a colher de coração encontrei nessas cores por R$ 16,99 aqui tem utensílios de R$ 16,99 esses da Brinox R$ 12,99 assim gente, R$ 19,99 Tramontina R$ 19,99 R$ 16,99 tem de vários preços lembrando que todos os dias compartilho pesquisa de preços aqui no canal R$ 119,99 jogo de facas Tramontina faqueiro R$ 169,99 36 peças Tramontina vai aparelho de fundi R$ 129,90 11 peças de 10 peças R$ 99,90 bandeja para servir R$ 29,99 jogo de copos R$ 16,99 6 unidades jogo de panelas Tramontina Turim 4 peças encontrei nessas duas cores no grafite no vermelho R$ 159,99 custava R$ 179,99 esse jogo, pessoal R$ 349,99 aço nox 4 peças vai do fogão a gás elétrico indução vitro a cerâmico resistente à máquina de lavar jogo Brinox de 5 peças R$ 299,99 R$ 299,99 é o ebone e o clove de 7 peças R$ 349,99 jogo de panelas jogo de panelas brinox brinox cacau 7 peças R$ 199,99 tampa de vidro antiaderente e utensílios domésticos e olha que cor linda inscreva-se e deixe seu like para receber o próximo vídeo vassoura mágica R$ 69,99 e olha que pessoal R$ 174,99 mope da Multilaser lave-seca 7 litros e meio mope giratório hoje de R$ 89,99 por R$ 79,99 lixeirinha R$ 17,99 esse é outro modelo R$ 34,99 e a Cine R$ 29,99 esse kit gente R$ 39,99 lixeirinha dispenser lixeirinha inox R$ 99,90 5 litros e olha a linha de cromado gente R$ 29,99 R$ 49,99 várias fruteiras tem por aqui porta talher R$ 19,99 esse outro modelo R$ 34,99 e a Cine R$ 29,99 e suporte e suporte R$ 24,99 R$ 24,99 aqui eu vou mostrar pra vocês esse corredor R$ 59,99 esse R$ 69,99 esse R$ 69,99 fruteiras R$ 59,99 esse também R$ 59,99 R$ 60,00 R$ 39,99 R$ 69,99 e assim vai aqui pessoal tem banco escada de R$ 119,99 gaveteiro R$ 79,99 várias caixas organizadoras eu vou mostrar também pra vocês 30 litros R$ 29,99 tem as de R$ 39,99 prateleira R$ 129,99 multiuso mais caixas organizadoras por aqui tem de R$ 19,99 aí depende do tamanho R$ 54,99 caixa térmica R$ 169,42 litros ATV de 50 polegadas Samsung R$ 2.499 R$ 55,99 R$ 2.999 Samsung já LG de 55 polegadas R$ 2.999 R$ 2.999 olha gente sanduicheira cadência R$ 109,90 antiaderente se está pesquisando algum produto e não encontrou nesse vídeo deixa nos comentários que eu compartilho nos próximos sanduicheira de R$ 99,99 processador R$ 189,90 R$ 329,90 cafeteira AT15 café R$ 169,90 e R$ 129,90 copo canudo R$ 14,99 R$ 550,00 tem várias estampas tem liso umidificador R$ 159,90 tem um bico direcionador R$ 179,90 britânia R$ 207,20 aspirador aspirador R$ 239,90 1250 watts britânia e filco R$ 239,90 mil watts ferro R$ 99,90 esse é vapor britânia tem vapor extra R$ 179,90 da filco nano cerano esse é outro modelo da filco R$ 139,90 tem esse de R$ 179,90 também fio inscreva-se deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo aspirador R$ 299 todos os dias compartilho tour por lojas supermercados forno elétrico 38 litros R$ 349,90 fritadeira 4 litros R$ 499,90 R$ 1500 watts função timer de 60 minutos ultramax e olha gente bem bacana micro-ondas fio 30 litros R$ 759,00 forno elétrico 38 litros R$ 349,90 olha gente aqui tem várias caixas tem R$ 699,00 R$ 599,00 R$ 699,90 ah e tem essa de R$ 699,00 é uma das sugestões deixadas nos comentários micro-ondas R$ 599,00 Fioco Rádio portátil R$ 299,00 tem outros por aqui R$ 299,00 Fioco R$ 259,90 R$ 299,00 aqui gente pote de R$ 299,00 vai no micro-ondas contém 3 herméticos R$ 19,99 mais marmitinhas por aqui de R$ 14,99 bacias R$ 14,99 tem potes de R$ 34,99 aqui são baus tem 3 R$ 29,99 para salada pipoca R$ 19,99 R$ 19,99 3 potes de R$ 800,00 de R$ 800,00 de R$ 800,00 de R$ 800,00 tigelas R$ 21,99 leve 4 e pague 3 e olha gente é bem bacana que dá para dividir cada um no seu quadrado R$ 29,99 aqui gente corredor R$ 19,99 organizador de pia R$ 34,99 tem muitos utensílios domésticos dispenser R$ 24,99 deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo das lojas americanas organizador de gaveta R$ 29,99 e R$ 34,99 organizador de talher lembrando que quando você deixa seu gostei eu entendo que vocês estão gostando do vídeo e compartilho mais para vocês mantegueira R$ 19,99 porta frios também R$ 19,99 e porta queijo R$ 39,99 açucareiro açucareiro R$ 19,99 organizador hermético R$ 19,99 tem vários por aqui R$ 24,99 potes R$ 19,99 3 unidades sempre tem bastante sugestão para trazer potes mais potes R$ 16,99 se você gosta de potes deixa nos comentários tem essas R$ 19,99 3 você compartilha as nossas pesquisas chaleira R$ 99,99 2 litros omeleteira R$ 69,99 frigideira R$ 59,99 R$ 39,99 tem várias por aqui pipoqueira R$ 139,99 da Tramontina e Brinox R$ 129,99 pipoqueira Multilaser R$ 1200 watts R$ 149,90 e as da Britânia R$ 179,99 R$ 179,90 branca e vermelha trator de frutas R$ 249,90 tem espremedor micro-ondas 25 litros R$ 679,00 e olha os potinhos leve 4 e pague 3 e olha que gracinha gente R$ 21,99 hermético kit coxa R$ 149,99 e é isso que eu pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se deixa seu like assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e compartilha mais pra vocês e até a próxima pesquisa e a próxima e aí Vamos lá.